O que eu posso afirmar com você é que a disputa ali é exclusiva e única é Ramon Dino contra Cunhas Bastas. Mas cara, a gente tá aqui pra fazer uma parada que... Ó, tava falando contigo ontem, que nunca na minha vida eu pensei que em algum momento da minha vida eu ia me interessar por Mr. Olimpia. E cá estou eu, inclusive assistindo documentários de fisiculturismo, cara. O que vocês fizeram comigo, cara? O que tá acontecendo com você? Eu sou um gordinho, cara. O que tá acontecendo? Me explica. Porra, cara, eu não sei, cara. Você tá contaminado, cara. Eu tô contaminado, cara. Você tá triste com isso? Você tem ferros no seu sangue agora. Entendi. Entendi. Mas você tá triste com isso? Cara, não, eu não tô triste com isso, não. Eu tô assustado comigo mesmo. Porque, assim, começando a... A gente tava aqui ontem de tarde, tava eu, o Júlio, o Jean e a Bia vendo uns vídeos de fisiculturismo, de Mr. Olimpia, né? Umas pessoas posando, porque tinham as mulheres também muito sinistras. E olhar aquilo ali, cara, e ficar impressionado, tá ligado? Porque até então era, caralho, maluco fortão. Mas olhando assim, tô vendo, cara, entendendo, olha ali aquela definição, fazendo uma ideia do que tá acontecendo. Cara, muito louco. E esse evento vai ser muito louco. É... Quinta, a gente encontra os atletas, né? Tem o meet and greet. Vai ter um meeting que agora vai acontecer, que é onde amanhã já acontece a pesagem, né? Então, nove horas, por exemplo, o Classic Physique já está lá ferindo a altura e peso de cada atleta pra poder ter mais tempo, pra eles poderem fazer aquela reposição com o hidroidrato, se apresentar o físico mais vivo, mais cheio no dia do evento. Então, o Classic Physique começa apesar às nove e às seis da tarde começa o meet and greet. Você tem um tempo ali que eu acho que é até às sete e meia, que é destinado a um tipo de ticket exclusivo. E após isso, aí sim, aberto ao público geral, onde eles têm a chance de encontrar os atletas todos que estarão competindo no Mister Olímpia, trocar aquela ideia, fazer aquela foto, pra incentivar ali os atletas, né? E também fazer esse contato direto com o público, que é muito importante. É a única forma dos atletas conseguirem... Falou que a fila do Dino fica grandona. É... Conseguirem ali dar atenção especial pro público nesse momento. Maneiro, cara. Não é cansativo pra eles? Cara, eles não são... Não é muito tempo, né? Mas assim, se você for pensar em tudo que envolve evento, destinar ali três horas do tempo que você tá aqui nos Estados Unidos, se você é um estrangeiro ou se você é um local, é justo. É justo porque você tem muita gente que viaja muitas horas pra poder estar aqui prestigiando eles, sabe? Então é aquele contato direto que todo... Todo cara que gosta, que é fanático pelo esporte, espera poder ter um dia com o ídolo dele. E ali acontece a mesma coisa. Então imagina se você pudesse ali ter direito ali um dia de contato com o seu maior ídolo, que seja do futebol. É maneiríssimo mesmo. Isso é muito legal. Seria muito legal. Então no nosso esporte isso acontece. Eu acho que é um ótimo incentivo aí. É. No Dota também tem isso. É? Meet and Grid. No TI. Mas se liga, ô Júlio, assim, tem alguns atletas aqui da... Chama de chama o quê? Chama da Max? É. Os caras que estão aqui? Aqui tem, na verdade, do Grupo Supply, né? Do Grupo Supply. Então nós temos alguns que são da Max, outros que são da Probiótica. Então, aí tem... Tem... Como é que tá sendo acompanhar aí? Como é que é os últimos dias desses caras? Porque eu ainda não os encontrei, né? A gente tá ficando nos lugares meio longe. Inclusive, salve pra galera da Max aí que a gente ficou num lugar muito foda. Obrigado pela moral. Um salve pro Japa também, né? Sim. Não é isso? O Japa aí que o tiozão me falou que ele ajudou a gente pra caralho. Não, aqui a gente tá tudo numa equipe fantástica, a Max sempre proporcionando o melhor conforto pra que nós... Porra, vou te falar que eu tô no máximo conforto mesmo aí. Obrigado, tá maneiro lá. Não, então a gente se preocupou exatamente em conseguir deixar vocês aqui totalmente à vontade pra poder fazer esse flow aqui da melhor forma possível. É. Hoje a gente, inclusive, tá roubando aqui o estúdio que vocês estão usando no canal lá e tem um outro estúdio maneiro pra gente usar também. Eu quero ir nesse outro estúdio conhecer também. É, vamos lá. Acho que amanhã a gente já deve fazer um programa lá. Mas... É... Tô no máximo conforto, mas tô meio longe. Então, assim, eu ainda não encontrei os caras. Eu ainda não encontrei o Dino, caralho. Então... Como é que tá? Como é que tá rolando isso daí? É, cada atleta tem uma preparação que é única. Cada atleta... O treinador... No caso aqui, nós temos três treinadores, que é o Pacholoc, aí nós temos o Faixa Preta e nós temos o Sales, que é esse rapaz que tá aqui atrás com o músico. Então, esses são os três especialistas que estão ali direcionando os atletas. Eu também tô trabalhando como atleta especificamente. E aí nós ali vamos direcionando os últimos ajustes com relação a treinamento, com relação ao protocolo de dieta e de ergogênicos que eles devem estar utilizando nessa última semana de preparação. Nessa última semana de preparação também não tem... Vamos lá. Como pra cada um funciona do jeito diferente, significa que a estratégia que o Dino usa não precisa ser segredo porque serve só pra ele. É, as pessoas acabam tomando assim a estratégia do campeão como uma referência pra estar utilizando e vendo se tem o mesmo resultado. Interessante. Mas isso nunca vai acontecer da mesma forma. Cada preparação é única. Então, o que serve, por exemplo, pro Ramon pra essa preparação, pra próxima, com certeza vai haver algumas alterações. Por mais que pequenas, mas elas vão acontecer. De repente um ajuste, né? Sim, porque é necessário, o físico vai evoluindo. Então, pra esse físico, pra esse dia, essa é a melhor estratégia. Daqui a um ano, pode ter certeza que essa estratégia já não serve mais. Entendi. Mas os caras vão pra academia, pro chá ferro também, né? Quase todos os dias. Amanhã eles já não treinam mais. Tá. Amanhã já acabou, provavelmente. Os clássicos físicos vão estar preocupados em fazer uma ótima reposição de carboidratos pra poder apresentar um físico mais cheio. E ali, quando vai, antes de subir no palco, ali não puxa um ferrinho não pra dar um pump? Com certeza. Faz o aquecimento ali. Tem todo o trabalho de pintura antes. Também o tênin, né? Você precisa... Já viu, Fênix? O que eles pintam? É. Eu já vi. É tipo um spray, né? É. Fica com o spray assim. Igual carro, cara. Que doido. Igual carro. É tipo um bronzeamento artificial, não é? É. É um bronzeamento artificial, só que a tinta mesmo, bem sincero, ela funciona melhor do que a do bronzeamento artificial. Eu gosto. É. Tem o lance que tem que brilhar certo também, né? Tem que brilhar certo. Então, primeiro vem essa camada de tinta, depois vem uma camada, eles chamam aquele Solon Glow, né? Que é como se fosse um óleo, né? Alguma coisa mais siliconada assim, sabe? E aí sim ele tá pronto pra subir com o físico ali aquecido, né? Pra tá no pump ali. O malheiro. Principalmente em área de peito, área de ombro, que é onde você ganha aquele aspecto de mais X, né? Que é sempre, que é a categoria busca. Hoje a Clássica Física roubou a cena. Que é um físico mais próximo da realidade. Tá. Então, assim, a Open sempre vai ser a categoria principal. Isso não tem como mudar, é como a Fórmula 1. Mas é como se nós tivéssemos as grandes estrelas numa outra categoria. Então, logo essa outra categoria, por causa dessas estrelas, tem os holofotes que se voltam pra ela. Essa é a principal diferença. Mas a categoria que paga melhor ainda é a Open. Assim como no box, né? Assim como no box. Então, o prêmio da Open custa... O prêmio da Open tá em torno de 400 mil dólares, o último. Porra, ele é maneiro demais. É. E qual que é o que o Ramon participa? O Ramon, ele tá nessa categoria do hype aí, que é a Clássica Física. Essa é a categoria que todo mundo quer ver. Que todo mundo espera. Inclusive porque aqui no Brasil nós temos um público, uma parcela muito grande desse público fanático pelo bodybuilding. Então, todo mundo tá torcendo pelo Ramon. E o interesse em visualização tão alto assim, com certeza, tá por causa do Ramon. Entendi. Caralho. É, esse top 3 aí tem uma... Bom, tem o Ciban que... Eu ia falar que tem uma rivalidade entre os 3, mas tem, na verdade, meio que uma disputa ali acirrada pra caralho, né? Especialmente entre o alemão lá e o Dino, né? Olha, de acordo com as atualizações, não existe disputa. O que eu posso afirmar com você é que a disputa ali, exclusiva e única, é Ramon Dino contra a Chris Bustard. Entendi. O Air está fora. Não dá. Caralho, que maneiro, cara. Não dá. Então, assim, o Dino... Ah, que brasileirinho esse momento tá com... Tá animado. Ele vai pra cima com total chance de vencer. Cara, e o Dino tá um bicho, cara. Tá. Nossa, cara. Nós queremos ver qual que é o tamanho agora da evolução do Ciban, mas a evolução do Ramon foi enorme. Então, graças a essa evolução, isso nos faz crer que nós temos uma bela de uma chance esse ano de poder destronar o Ciban. Porra, animal. Eu fico vendo o Dino treinando lá e, porra, quando você me mostrou os vídeos do que ia acontecer no Olímpia, que eu entendi que lá eu ia ver outra coisa, irmão. É diferente. É diferente. Você vai ver aqui. O que você vai ver aqui agora, você vai falar, cara, é mágico. A mágica é do fisiculturismo, né? Como que os caras conseguem parecer assim como estátuas. É impressionante. E como funciona, assim, a seleção do lugar que acontece o Mister Olímpia? Porque já teve em Vegas, né? Fica alternando, né? Entre Vegas e Orlando. Não, na verdade, assim, a maioria, né, aconteceu em Vegas, mas o Mister Olímpia já viajou o mundo, já aconteceu na Europa também, mas a predominância dele, quase todas as edições aconteceram em Las Vegas. Ah, e já foi para o Brasil? Não, né? Não, isso nunca foi cogitado. Eu acredito que não. Ir para o Mister Olímpia e ir para o Brasil é o deslocamento dos atletas, a língua, né? Não seria uma coisa, assim, fácil de acontecer, não. Mas do jeito que está crescendo o esporte, cara, o Brasil tornando-se grande potência, como é hoje, pode ser que lá na frente, por uma questão financeira, eles hajam um interesse em trazer o evento para cá. Se crescer, se tiver torcido também, é um fator interessante, né? Então, você tocou num ponto que é importantíssimo, né? Aqui nós temos o Mister Olímpia, os ingressos, o Marinho, 200, 500, 600, 800 dólares. Nossa! E aí, se você leva isso para o mercado brasileiro, torna-se impraticável. É. Então, isso não acontece lá, porque eles têm certeza que o evento seria um fracasso em bilheteria, porque o poder aquisitivo do brasileiro não comporta esse valor de custo. E, então, acaba que fica muito mais preso aos países do primeiro mundo, né? Então, poderia acontecer em algum país da Europa ou Estados Unidos. É difícil fugir dessa regra. E aí, então, vamos lá.